Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando mais um dia de atividades do webinário sul-atubrofense de Covid-19 e queremos saudar a todos vocês que estão participando conosco nesse importante momento de debate, reflexão sobre o enfrentamento da Covid-19, não só localmente, mas nacionalmente. Temos tido aí dias importantes de debates e hoje não vai ser diferente. Então, quero saudar a todos vocês. Bom, eu sou Adriane Batiston, coordeno o programa de mestrado profissional em saúde da família e quero agradecer o convite que foi feito para que o programa de saúde da família pudesse participar desse webinário, construindo junto com os outros parceiros esse momento de troca e de novos conhecimentos. Então, quero agradecer especialmente a professora Sandra Leone, que é docente permanente lá do nosso curso e que nos convidou para que a gente estivesse aqui. Nós vamos dar início às atividades de hoje, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos, então, ter uma conferência com o título Combate a Covid-19 no Brasil, quais as outras possibilidades. E para isso nós vamos convidar o doutor Daniel Soran. O doutor Daniel, ele é médico sanitarista, especialista em saúde de família e comunidade pela Associação Médica Brasileira, tem mestrado em políticas públicas de saúde, doutorado em epidemiologia pela Fundação Oswaldo Cruz, é professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, foi secretário de saúde municipal da cidade do Rio de Janeiro e participou da reforma de cuidados primários na cidade do Rio de Janeiro, ele tem, olha gente, é um currículo bem extenso, estou escolhendo aqui, Daniel, que eu vou falar de você, tem experiência na gestão, em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas, atenção básica, processo de trabalho em saúde, sistemas de informação e políticas públicas e participou da criação do programa Saúde Presente, que elevou a cobertura de saúde da família de 3,3% para 70% com a construção de 115 clínicas da família e implantação de 1.280 equipes de saúde da saúde da família no Rio de Janeiro, foi responsável pela organização do sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016. Não falei tudo e o Daniel pode contar um pouco mais sobre ele, ele tem um grande desafio de falar sobre esse tema, né, quais as possibilidades do combate da Covid-19 no Brasil e vai ser um prazer, com certeza, ouvi-lo. Bem-vindo, Daniel, e fique à vontade para fazer sua conferência. Adriane, bom dia, bom dia a todos aí, eu não sei se está todo mundo me escutando bem. Está tudo bem? Tudo bem, né? Queria muito agradecer o convite aqui de toda a equipe da coordenação do seminário, mandar um abraço especial, Adriane, para a Dina, para a Dina Hansi, que está junto comigo aqui nesse projeto que a gente tem da Fiocruz com a CESAL, aí de Campo Grande, e agradecer muito aí a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do combate ao Covid, um pouco da experiência que a gente tem em relação à organização de sistemas de saúde durante as grandes epidemias que o Brasil já teve, e dizer que essa coisa de currículo é muito legal e tudo mais. O que eu sou mesmo, eu sou médico de família e comunidade, e hoje eu trabalho na Fiocruz, no Departamento de Ciências Sociais da INSP. Bom, o que eu pensei aqui, o que eu estruturei? Estruturei uma apresentação em PowerPoint, contando um pouco da história do que eu fiz aí durante a Covid-19, um pouco do que a gente fez aí em Campo Grande, mas eu acho que eu queria muito que eu finalizasse essa apresentação, podendo deixar alguns pontos que eu considero que são lições aprendidas dessa pandemia e que podem auxiliar a gente para essa próxima fase e para o futuro. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse deixar um espaço dessa nossa conversa para falar o que a gente pode, o que a gente aprendeu com os erros e com os acertos da pandemia de Covid, para que a gente possa ter um sistema cada vez melhor. Eu acho que se eu puder apontar um principal problema nessa pandemia, foi muitas vezes o Ministério da Saúde e alguns municípios e algumas capitais desconsiderarem o conhecimento acumulado pelo Sistema Único de Saúde ao longo de muitas décadas. Não são tantas, porque o nosso sistema é bem jovem, mas o sistema de saúde brasileiro, mesmo o pré-SUS, ele tem uma história exitosa de combate a epidemias. Então, acho que vale muita gente ficar atento com as lições que a gente pode deixar para o futuro. Eu vou compartilhar rapidinho a minha tela aqui. Adriane, aqui essa é a minha equipe de saúde da família, tá? Novinho. Sempre é bom guardar as fotos da gente jovem, né? Porque aí você põe elas assim e, como é pela web aqui, ninguém vê muito. Bom, uma das coisas que é muito importante quando a gente fala de organização do sistema de saúde, seja numa epidemia ou não, é a gente olhar a atenção primária e como é que é a porta de entrada e a organização desse sistema. Bom, os sistemas de saúde têm uma porta de entrada organizada a partir da atenção primária com esses atributos aqui que foram elencados pela Bárbara Stafford. Acesso, primeiro contato, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural é fundamental para qualquer sistema de saúde e para qualquer momento de sistema de saúde se você quiser ter bom desempenho clínico, se você quiser ter bom resultado. Então, o que seria logo de cara para a gente pensar em ter bons resultados para a Covid-19? Eu preciso ampliar acesso. Eu preciso garantir que as pessoas consigam um serviço de saúde no momento oportuno. Quanto melhor é a longitudinalidade, maior é a chance de eu ter um desempenho clínico melhor. Então, o acompanhamento ao longo do tempo é fundamental. Uma boa coordenação do cuidado, isso para a Covid não é diferente. Se a gente pensa em uma doença que precisa, nas suas diferentes fases, nos seus diferentes momentos, vários tipos de exames e também vários tipos de níveis de atenção, a coordenação do cuidado é fundamental. Integralidade, obviamente, e a Covid demanda isso, como todas as principais doenças. Orientação familiar, muito importante e é muito importante na Covid, se você pensar, rastreamento familiar, a questão do isolamento dentro do próprio domicílio. Orientação comunitária, lembra que é uma doença de fácil transmissão entre pessoas e a orientação comunitária é fundamental. A capacidade de a gente fazer contact tracing e avaliar e acompanhar os seus contatos e a competência cultural é também fundamental. Isso a gente viu, na Covid-19, como isso interferiu na vida das pessoas, o jeito que as pessoas vivem, como elas vivem, a característica do brasileiro do toque, do contato. E a gente viu também essa questão da competência cultural quando a gente fala de Ministério da Saúde, essa crise entre o governo federal e governos estaduais. Então, esses atributos, que parecem que são atributos meramente teóricos, eles fazem muita diferença na prática, na organização do sistema de saúde. É importante a gente, quando estiver pensando em organizar um sistema, olhar isso que está acontecendo. Eu, aqui no Rio de Janeiro, quando fui secretário municipal, eu tive a oportunidade de diagnosticar o primeiro caso de H1N1, em 2009. E a gente montou, estruturou a rede para a epidemia de gripe suína. Mas também tive a oportunidade de ver epidemias de dengue, zika, chikungunya. E vocês aí, no Mato Grosso, também. Bem, quando a gente olha todas essas epidemias e quando a gente compara os resultados entre as cidades, as cidades que conseguiram organizar o seu sistema a partir de atributos de atenção primária tiveram melhor desempenho do que outras que não organizaram a partir desses atributos. Primeira coisa que a gente sempre pensa é que precisamos gerar um vínculo entre as pessoas para ter bons resultados com as doenças. E aí, a gente fala da vinculação pessoa-pessoa, contato, uma lista de pacientes, os pacientes sabendo quem é a equipe responsável. Mas como fazer isso com a COVID? Desde o primeiro dia, eu fiz algumas lives, Adriane, com a equipe da Organização Mundial de Saúde, da OPAS. E o primeiro desespero é como aumenta o número de pessoas na atenção primária, no primeiro contato, seja na atenção primária ou na emergência. Então, como garantir o vínculo dessas equipes em tempo de COVID? Foi muito rápido, a gente não sabia os sintomas. Então, essa aqui é uma foto do polo de coronavírus, aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a gente montou em parceria entre a Fiocruz e a CESAL. Aqui está um médico que trabalha com a gente, o Roberto. Olha como mudou as características desse novo paradigma. Como ter uma vinculação pessoa-pessoa? Como manter uma atenção básica de qualidade se você não pode nem tocar? Um dos princípios da atenção básica é, e uma das coisas principais que os ingleses, espanhóis, que todo mundo valoriza é, quando o paciente chegar, vamos colocar a mão no paciente, tocar, receber ele em pé na porta da sala. Na COVID mudou tudo. Você não toca no paciente, você está todo encapotado, pede para o paciente sentar a uma distância de você, examina com o máximo de distância possível. Infelizmente, essa realidade é uma realidade de doenças que tem uma capacidade de transmissão muito alta entre pessoas. Então, todo mundo teve que se reinventar. Quem se reinventou melhor? Quem teve melhores resultados? Quem conseguiu, mesmo nesse cenário, respeitar os atributos da atenção primária? Então, quem conseguiu fazer um acesso, primeiro o contato aí, e depois a equipe manter um contato. Então, quem teve melhor resultado? Quem conseguiu vincular as pessoas? Claro que as equipes que tinham um cadastro organizado, conseguem dar melhor cuidado para os seus pacientes do que quem não tinha. Então, a primeira coisa que é fundamental e que foi fundamental e que tem que ficar com uma lição aprendida, eu preciso ter na minha equipe o meu cadastro de pacientes organizado para saber quem são as pessoas que são mais vulneráveis, para saber quais são os pacientes que têm problemas de saúde mental e quando a gente tiver uma quarentena ou quando a gente tiver que evitar contato, que eu vou precisar fazer um acesso remoto a esse paciente. Então, a questão do contato prévio, da organização das listas prévias, foram fundamentais para a maioria das cidades do país no combate à Covid. Então, mesmo que eu tivesse um polo, um atendimento de telemedicina à distância, o ideal é que esse atendimento fosse monitorado pela própria equipe. E o ideal é que cada equipe de saúde da família pudesse rastrear os seus principais problemas e os principais problemas da sua comunidade. Você não pode, durante a Covid, receber os hipertensos diabéticos gestantes de maneira comum dentro da sua unidade. Então, quem tinha e quem sabia quem eram essas pessoas que precisavam receber remédio, que precisavam fazer consultas e podiam lançar mão de consultas por telefone, de atendimentos remotos, isso ajudou muito. Quem podia ter o seu ACS entregando o seu medicamento na sua casa para evitar que essa pessoa, com alguma comorbidade, procurasse uma unidade de saúde, era o ideal. Então, uma série de ações são importantes na atenção primária, no combate à Covid a gente viu isso, mas as equipes que tinham um cadastro organizado têm muito melhor desempenho. Alguns ensinamentos que são fundamentais e que às vezes as pessoas esquecem e que é muito importante. Então, primeiro, é não misturar pacientes Covid e não Covid. É óbvio isso. Parece muito simples, mas às vezes não é. Então, eu tenho repetido isso muito. Polos de atendimento para receber as pessoas com Covid é fundamental. Na história das epidemias do Rio de Janeiro e da maioria das capitais, sempre se montou polos. Polos de dengue, zika, chikungunya, gripe suína. No Rio, a gente montou 15 polos de gripe suína para evitar que os pacientes procurem as UPAs, unidades de emergência e se misturem lá dentro. Isso é ruim para uma doença de transmissão respiratória, mas também é ruim para outros tipos de doença. Porque se você coloca doenças de uma epidemia ou de uma pandemia misturadas com outras doenças, eles vão competir por esse acesso, além de poderem ter uma transmissão ali na zika comial, mas eles vão competir por esse acesso e vão causar dano para as pessoas que têm outros problemas de saúde na rede. E na Covid a gente viu isso. Muita gente pegou Covid nas salas vermelhas e amarelas das UPAs e unidades de emergência e muita gente morreu por não ter acesso adequado, porque todas as equipes estavam ocupadas com o tratamento da Covid-19. Então, é sempre importante pensar em não misturar os pacientes da epidemia, com os demais pacientes. Aumentar a vigilância dos sintomáticos respiratórios. É superimportante que a gente possa fazer o rastreamento dos contatos. O contact tracing, o rastreamento dos contatos, ele é fundamental em qualquer doença respiratória. Fortalecer contatos remotos com os usuários. Atenção especial às questões de saúde mental e acidentes domésticos. A Covid não é simplesmente um problema de um vírus que pega e mata as pessoas. Ela trouxe uma mudança de hábito importante e uma mudança de questões sociais muito, muito, muito brusca. Então, é importante sempre estar de olho, e a gente cada vez mais ver isso, em relação à saúde mental e acidentes domésticos. Tem muitas equipes em que as pessoas estão de luto, que perderam muita gente. Tem muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis financeiros e problemas sociais, que foram acarretados em relação à pandemia. Então, tem que estar muito atento também a essas questões. Mapear os contactantes e as pessoas e os casos. Bom, aqui em Campo Grande, obviamente que a gente tem um trabalho com o Profil Cruz, com o Laboratório de Atenção Mara Saúde. Ele já tinha essa... Quando eu estou com vocês na tela, vocês aparecem ou só aparece o slide, Adriane? Alô? Não, você está aparecendo. Você, eu, o slide e eu estamos aparecendo. É, eu estou tentando tirar a gente da frente. É, não, eu também não... Eu acho... Espera aí. Lá em cima tem uma... Em cima tem umas configurações. Deixa eu ver. Não, é beleza. Eu acho que vai dar certo, vai dar certo. Eu vou puxando aqui o quadradinho enquanto a gente... Bom, mas a... Apoiar a estruturação, então, da residência de medicina de família e comunidade, apoiar a estruturação da residência de saúde da família multiprofissional, implantar o serviço de telefectologia e apoio diagnóstico em Campo Grande e no Brasil. Esse era o projeto inicial. Que foi, obviamente, atropelado pela Covid-19. Então, não foi nada simples. Esse aqui é o mapa do polo de atendimento que a gente montou aí em Campo Grande, mas que é muito parecido com o mapa de atendimento dos polos que a gente implementou no Brasil todo. Mesquita, Maricá, Maceió. Então, em vários locais a gente conseguiu estruturar polos de atendimento à Covid nessa configuração. Então, aqui a gente tem uma área para idoso com febre, idoso sem febre, uma área para outras pessoas não idosos com febre, não idosos sem febre, sempre tentando separar pessoas com febre de pessoas sem febre, ou pessoas com sintomas respiratórios de pessoas sem sintomas respiratórios. E idosos e não idosos, obviamente, para garantir uma prioridade no atendimento aos idosos. Então, é uma área bem aberta. As pessoas entram por esse fluxo aqui, passam aqui pela aferição da temperatura e são distribuídas de acordo com a sua categoria, recebem o atendimento dos profissionais de saúde, passam na farmácia e pegam medicamento, ou, se tiverem alguma situação grave, saem de ambulância do polo. Aqui é a montagem do polo, em Campo Grande, toda a equipe. Aqui é o nosso boletim do polo. Também foi muito importante requalificar o fluxo de atendimento dentro das unidades, das UPAs, CRSs, clínica de família, postes de saúde. É fundamental conseguir endereçar aquele paciente para aquele determinado médico ou para aquela determinada equipe. Então, esse aqui é o onde ser atendido, de Campo Grande. E aqui você coloca o endereço da pessoa e você sabia lá no polo qual a unidade responsável pelo cuidado dessa pessoa que iria acompanhar esse paciente de maneira remota no futuro. Esse sistema está disponível, aberto na internet, todo mundo pode acessar. Aí em Campo Grande, ele chama Onde Ser Atendido, que é uma cópia dos sistemas ingleses, espanhóis, portugueses, canadenses, onde, de acordo com o meu território, eu sei quem são as minhas equipes, saúde da família responsável. A gente também, em SESAL, montou um teleatendimento. E aí é importante que vários estados brasileiros montaram um teleatendimento, um atendimento remoto. Então, está aqui o teleatendimento do Rio de Janeiro, o teleatendimento de Caruaru, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, várias localidades, várias cidades, vários estados montaram um atendimento remoto. E o atendimento remoto foi fundamental nessa pandemia. Na verdade, a maioria dos países do mundo que já tiveram, que têm problemas com gripe, sabem e já tinham estruturado um atendimento remoto de muita qualidade. E isso salva muitas vidas, que evita contatos desnecessários às unidades de saúde, onde as pessoas podem pegar a doença. E também orienta muito as pessoas em relação a casos graves, quando elas precisam, de fato, procurar uma unidade de saúde. O suporte clínico também foi super importante. A Vera K. e a equipe da Dine e da CESAL montaram aqui um suporte clínico entre profissionais de saúde. Ele está disponível até hoje. Durante a pandemia, ele funcionou 24 horas por dia, durante a fase mais crítica, de segunda a segunda, para o atendimento a todas as pessoas que necessitavam de atendimento. É muito importante, tem que ficar com uma lição aprendida. Suporte clínico a profissionais de saúde salva a vida. Muitas vezes o profissional pode estar passando por uma situação muito difícil e não ter conhecimento para conduzir aquele caso, principalmente nas unidades de atenção primária e nas unidades de urgência e emergência. Cuidado dos cuidadores, tem que ter uma atenção muito especial. As equipes que estão realizando esse cuidado. Outro ponto que é fundamental e que a gente não pode esquecer é a capacidade de coordenação de cuidados durante uma pandemia. A maioria das cidades do Brasil conseguiu coordenar com muita qualidade o cuidado dos pacientes com COVID. Conseguiu oferecer testes no tempo oportuno e no momento oportuno. Conseguiu oferecer uma tomografia, um raio-x, um exame laboratorial. Com velocidade, com capacidade de entrega. Mas algumas cidades não conseguiram fazer isso e a mortalidade foi altíssima. Vou te dar o exemplo da cidade que tem a maior taxa de mortalidade para o COVID-19, que é a cidade do Rio de Janeiro. Até hoje a cidade do Rio de Janeiro não faz teste para COVID facilmente em todas as unidades de atenção primária. É importante para a COVID que você consiga disponibilizar teste, teste rápido, RT-PCR, SUAB, com facilidade para todas as unidades. Que se consiga fazer uma tomografia de maneira simples e sem burocracia, de imediato para os pacientes. E também que se consiga fazer exames laboratoriais para ver marcadores inflamatórios e várias outras situações graves. não podemos naturalizar a falta de acesso a essa situação básica para o tratamento da COVID, mas também para várias doenças ao longo da nossa história. Fazendo um pouquinho de propaganda agora aqui, Adriane, esse é o site do Laboratório de Inovação de Atenção Primária e Nova PS, da Fiocruz, em parceria com a CESAL. Recomendo, se todo mundo quiser conhecer, recomendo muito. Tem várias coisas interessantes ali. Tem um tabinete, tem resultados da pesquisa do PCATU, que a gente fez à distância, porque não podia fazer presencial às entrevistas. Então, a gente fez essas entrevistas à distância. Tem a nova carteira de serviço da CESAL, a caderneta do usuário, um tabinete municipal de Campo Grande, que a gente implementou. E já fez isso em algumas capitais, mas de Campo Grande ficou excelente. Vale a pena dar uma olhada, onde a gente tem toda a tabulação dos principais, pode fazer toda a tabulação dos principais sistemas de saúde, do sistema único de saúde. E, para finalizar, só queria fazer uma última observação. Quando a gente estrutura um serviço de saúde, quando a gente estrutura o combate à COVID, é muito importante a gente pensar na lei dos cuidados inversos. Muitas vezes, as pessoas que menos precisam são aquelas que vão estar nos nossos serviços. Muitas vezes, as pessoas que menos precisam são as que vão conseguir acessar o contato remoto e o acesso remoto. Às vezes, os idosos, população de rua, pacientes que estão em um estado muito grave, eles não vão conseguir acessar o serviço de saúde. E a gente tem que estar preocupado, muito preocupado com isso. É isso. Só queria finalizar que, e a Márcia Sen já falava isso, mas eu queria reforçar que não existe país desenvolvido se não tiver um sistema de saúde organizado. que é uma falsa dicotomia pensar entre saúde pública e desenvolvimento econômico, sustentabilidade econômica. E isso, sim, tem que caminhar em conjunto, tem que caminhar junto, para que a gente, de fato, possa ter um país melhor e uma sociedade melhor. É isso. Muito obrigado. Eu vou interromper o meu compartilhamento e depois eu queria, no final das perguntas, falar algumas lições aprendidas que eu acho que é fundamental, que a gente precisa guardar se a gente quiser ter um bom sistema de saúde. Queria mandar um abraço aqui para a Débora, que está aqui na sala, que é da Fiocruz de Campo Grande. Agradecer a presença dela e toda a parceria nesse momento. Também para a Gislaine, para a Nise aqui, nossa presidente, para o Rivaldo Venâncio também e para o Mário. Muito obrigada, Daniel, pela excelente apresentação. Eu acho que você trouxe um resgate importante dos atributos da atenção primária e o enfrentamento da COVID, que é fundamental nesse momento para a gente. Então, parabéns pela apresentação excelente. Bom, nós vamos abrir agora, gente, para o questionamento, tanto do pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, que pode fazer a pergunta pelo chat, e também aqui para quem está aqui na sala, aqui no Zoom com a gente, fiquem à vontade também para fazer algum questionamento para o Daniel, né? que eu acho que traz bastante reflexão para a gente. E eu já gostaria de iniciar. Eu queria saber, Daniel, na linha do que você trouxe, né? Eu sou fisioterapeuta e a gente sabe que agora nós vamos enfrentar, né? Estamos enfrentando já o retorno dos pacientes pós-COVID para os territórios, com as síndromes aí pós-COVID. A UFMS tem curso de fisioterapia, alguns professores, tem feito um trabalho de educação permanente junto aos fisioterapeutas aqui do NASF para se preparar para esses pacientes. e a gente sabe que não vão ser poucos, né? Como que você vê esse enfrentamento de um outro problema junto com os problemas que a gente já tinha dos pacientes com condições crônicas, né? E frente às equipes reduzidas de profissionais, né? Quando eu digo reduzida, reduzida a algumas categorias. E com essa precarização aí dos incentivos às equipes multiprofissionais que a gente vem vivendo no Brasil. Adriane, Adriane, isso é uma encrenca. O nosso sistema de saúde é muito subfinanciado. essa não é uma precarização, né? É uma redução de financiamento clara, objetiva, e isso não acontece por acaso. Então, é muito importante a gente, agora, durante a pandemia, mas principalmente uma lição que a gente tem que aprender é que sem o SUS é a barbárie. sem o SUS ninguém consegue de fato organizar um sistema de saúde de um país como o Brasil e de nenhum país do mundo, né? Mas, num país grande como o Brasil, isso ainda fica muito mais complexo. Infelizmente, a gente ainda é um dos países que menos gasta com saúde pública e que menos em relação ao percentual total de orçamento da saúde pública brasileira, ele é muito, muito, muito inferior quando se compara com outros sistemas de saúde universais. De tudo que se arrecada na administração pública, a gente gasta em torno de 3,2% com saúde. É muito baixo. Se você comparar com outros países, a gente gasta 17% do que se 17%, a média na América Latina é 11%, a Inglaterra gasta 14% de todos os valores de impostos arrecadados com saúde. A gente gasta próximo a 3,2%, às vezes 3,6%. É um absurdo. Ah, Daniel, mas a gente gasta muito com dívida, pagamento de dívida externa, da nossa arrecadação, metade dos recursos vão para o pagamento da dívida. Ok. Vamos considerar isso. a gente iria para o dobro, vamos para 6% de toda a arrecadação. Ainda é a metade do que os outros países gastam, a metade do que a média da América Latina gasta. Se você pegar o próprio Estados Unidos, que é um país que, na teoria, tem um sistema de economia de mercado, mas eles têm um Medicare, um Medicaid muito forte. se você pegar depois do Obamacare, se você pegar e comparar esses gastos, a gente fica muito abaixo. Claro que o nosso gasto total com saúde é alto, porque tem muito gasto privado e coisa. E é o momento, Adriana, de a gente discutir isso. Não tem como aumentar as equipes se a gente não aumentar o financiamento. É uma vergonha a gente ainda não ter 100% da nossa população coberta com saúde da família no Brasil. Ah, claro, foi um avanço chegar a 74%. Foi, foi incrível. Mas você não pode falar que só vai fazer pré-natal ou cuidar de hipertenso ou de diabetes de 70% da população. Quando a gente fala das equipes de NASF e quando a gente fala de equipes especializadas, isso é mais grave ainda. Então, eu acho que a gente é o momento de a gente começar a enfrentar esses temas. Esses temas precisam estar na pauta do dia a dia. Se a gente não fizer isso com muita precisão nessas reivindicações, a gente vai ter muita dificuldade de avançar. Então, eu acho que essa questão da falta de equipe, das equipes reduzidas, isso acontece em todas as áreas do sistema único de saúde. É muito raro você ter áreas em que sobram recursos humanos. Pode até sobrar tomógrafo, ressonância, mamógrafo em muitos locais, porque tem lobby da indústria de procedimentos, desse tipo de indústria, mas falta de profissional é um clássico dentro do nosso sistema. Então, acho que a gente tem que cuidar muito disso. as filas de instituterapia nas principais capitais do Brasil são muito longas e a gente sabe o tanto que isso pode fazer de diferença para a pessoa viver bem ou viver mal. Obrigada, Daniel. Bom, estamos abertos, gente, a questionamentos, tanto aqui na sala do Zoom quanto lá no YouTube, tá? Alguém tem algum questionamento? Gostaria de fazer algum comentário para o Daniel, aproveitar a oportunidade. Sandra? Daniel, obrigado pela presença. Gostei muito da sua fala. Muito, você trouxe a experiência atrelada aos conceitos teóricos e à vida real, né? Eu queria que você me ajudasse a pensar, assim, o que você acha que, como é que a gente vai enfrentar a segunda onda? Se a gente se desorganizou, se a gente já, apesar de, como a gente já viveu em tese, a gente estaria preparado para o que vem. qual que é a sua opinião? O que que te vem à mente sobre isso? Sandra, a primeira coisa, eu acho que quando a gente fala em segunda onda, pressupõe que a gente está tendo uma nova rodada de infecções com um novo grupo, com o mesmo grupo de pessoas que foram submetidas ou foram expostas à COVID. a gente nem acabou a primeira onda ainda, acho que a gente teve um pico absurdo em algumas capitais, em alguns locais, com muita gente morrendo ao mesmo tempo, com muita gente ficando doente ao mesmo tempo, que não foi o caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nem do estado todo. A maioria dos estados da região centro-oeste não tiveram esse pico tão violento, como os estados da região sudeste, da região norte tiveram, mas eu acho que essa segunda onda, se ela acontecer, ela vai acontecer de maneira muito menor do que aconteceu na primeira por conta dos suscetíveis. Muita gente já morreu, muita gente já ficou doente, infelizmente, a gente teve um cenário catastrófico no Brasil. Se a gente for olhar as nossas taxas de mortalidade, as taxas de letalidade, elas são muito, muito, muito mais altas do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e em outros locais. A gente tem uma vantagem, a gente está chegando nos meses mais quentes, o nosso verão está chegando aí, então, provavelmente, o nosso número de casos tende a diminuir e diminuir bastante. diferente do que vai acontecer na Europa, que está chegando a meses mais frios, o inverno está chegando e a velocidade de transmissão vai aumentar muito. Sandra, a gente tem perspectivas claras da entrada de vacinação, tanto pelo Instituto Butantan em São Paulo, quanto pela própria Fiocruz aqui. A Fiocruz já entrega doses de vacina no final de janeiro, fevereiro e março, acho que a gente já tem 100 milhões de doses na rua, então, acho que agora é o momento de a gente conseguir segurar, com muita evidência científica e com muito cuidado, a diminuição rápida da doença em alguns locais onde isso não aconteceu. Estou falando isso, estou falando dos cuidados que a gente tem que ter, mas não estou deixando de falar, e acho que quero ressaltar isso, que eu não estou falando, que é para que a gente tome medidas de saúde pública drásticas sem conhecer a realidade de cada local. Foi importante a gente interferir na vida das pessoas, foi importante as medidas de saúde pública ocuparem um espaço que precisavam ocupar de restrição, de proteção da vida do outro, de utilização de máscara, de isolamento social, mas a gente não pode esquecer que essas medidas têm limite, limite temporal. Se a gente insistir em algumas medidas, elas podem gerar muito mais danos do que benefícios. Eu não estou falando de questões econômicas, não, estou falando de questões de proteção social. Por exemplo, o Brasil é o país onde mais tempo as escolas permaneceram fechadas. A gente esquece que a escola é um equipamento de proteção social. A escola serve para as crianças se alimentarem, ela protege contra violência doméstica, ela protege contra uma série de tipos de situações de saúde que podem acontecer com as escolas fechadas. Então, tem que se planejar, obviamente, mesmo antes da chegada da vacina, como as crianças vão voltar a estudar. Quais são os tipos de adaptações que as escolas vão ter que ter, que as turmas vão ter que ter, mas a gente não pode deixar tanto tempo as crianças sem aula. Você vê França, Inglaterra, Espanha, Portugal, na maioria desses países as crianças já voltaram a estudar com algumas restrições, com alguns cuidados, obviamente, com planejamento, não é para sair do dia para a noite, voltando com as coisas, mas não tem como se manter uma situação como a gente tem hoje de muitas crianças em situações muito frágeis nas comunidades, nas periferias das grandes cidades, sem acesso a esse equipamento de proteção social. Então, vai ser necessário a gente entrar, Sandra, numa nova fase onde a gente vai equilibrar isso. tem que se olhar os números com muita tranquilidade e analisando todas as variáveis que interferem nele. A gente tem muita gente que já teve Covid, teve IgM, IgG positivo, e ele faz um teste orológico e está sendo notificado como um caso novo de Covid-19. E não é, ele não é um caso novo. Então, essa oscilação nas curvas ela merece muita atenção e também merece atenção que a gente vai ter, sim, uma doença endêmica até a gente conseguir ter uma cobertura vacinal adequada. Então, Covid vai estar presente no nosso dia a dia, no dia a dia da nossa sociedade até que a gente tenha uma cobertura vacinal adequada. Eu não acho que a nossa preocupação é com uma segunda onda, só para finalizar. Eu acho que a nossa preocupação é com essa mesma onda e ela tem que ser permanente. Eu não tenho que ter uma preocupação com uma onda futura. A onda já existe, ela está aí. O número de casos está se mantendo quase que no Brasil todo num patamar bastante alto. bom, nós estamos chegando, gente, já no nosso limite de tempo, mas a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer em bloco, Daniel, porque aí eu acho que você vê o que você pode responder, porque você também quer um tempinho para deixar as suas lições que você te enogia, tá? Então, muitos elogios, primeiro, além dessas questões, muita gente elogiando, e a Amanda Alves, ela pergunta como pensar na saúde mental dos idosos nesse contexto? O que foi ou está sendo feito em relação a isso na APS e se foi criado algum programa específico? E a Clara, Gomes Machado, também para a Benerisa, que diz que é excelente defender a APS em tempos de desmonte total do SUS e como que você vê a questão da subnotificação dos casos nos Estados. acho que você falou um pouco disso agora, né? E a Mara falou da questão dos casos de sequelas do pós-Covid que você tinha comentado também naquela questão. Então, são essas questões que tem, então, fica à vontade para você poder responder e também fazer as suas considerações finais que, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Não, eu queria muito agradecer, eu acho que que Mara é isso, a gente viu um momento muito difícil, pós-Covid vai trazer muitos desafios, tem muita, muita, muita gente esperando o exame, um procedimento para outras doenças que não só é Covid, é o sistema de saúde ficaram com um gagalo enorme de pacientes que precisam fazer uma biópsia para o diagnóstico de câncer, um tratamento de câncer, uma pequena cirurgia que causa problemas sérios de saúde para aquela pessoa e pode agravar, as filas de regulação aumentaram no Brasil todo, o pós-Covid ele vai ser, vai demandar muito recurso financeiro, mas também vai demandar muita organização desses sistemas para resolver a vida das pessoas. Eu queria deixar algumas lições que a gente precisa aprender e que a gente não utilizou na Covid e já vou respondendo as perguntas com isso. Eu tenho quanto tempo, Adriane, rapidinho? Tenho? Tenho. Três minutos? Oito minutos. Oito minutos. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro. O papel de coordenação do Ministério da Saúde é fundamental na realidade do sistema único brasileiro. Foi a primeira epidemia em que a gente não teve o Ministério da Saúde como protagonista e organizador desse sistema. Vocês lembram no H1N1 como foi? O Ministério da Saúde comprou o Tamiflu e distribuiu o Tamiflu para o país todo. Você imagina se cada estado, cada município fosse comprar o medicamento do Tamiflu na época da gripe suína. Ia ser uma guerra, uma confusão, os preços iam ser super altos. Então, utilizar o poder de compra do estado na organização do sistema de saúde é fundamental. a gente não podia ter deixado livre para os municípios e para os estados comprarem insumos estratégicos. Isso permitiu corrupção, aumentou os preços dos insumos, desorganizou o sistema e muitos estados e municípios que precisavam não conseguiram acesso, estados que não precisavam tiveram acesso e tiveram equipamento sobrando. essa organização do ministério na logística ela é fundamental. Outra lição é não se pode descartar o papel da atenção primária e abertura de portas de entrada no sistema como eu falei anteriormente. Precisa-se tomar um cuidado muito especial em garantir que as doenças epidêmicas não façam um sistema de competição com as doenças que já existem que estão no cotidiano das pessoas. Outra coisa é a medida de saúde pública tem limite e precisa ser baseada em evidência. Não dá para a gente ficar lançando um monte de medidas por aí que não tem evidência científica nenhuma e que geram gastos e danos para a vida das pessoas. Então, fechar praia, fechar parques, ambientes abertos e deixar aberto o shopping e outras coisas não faz o menor sentido. Então, não existe evidência científica para fechar esses ambientes abertos que, muito pelo contrário, são equipamentos que protegem as pessoas de doenças mentais e de outras coisas. Então, vale ficar atento a isso. Não deixar que o sistema de saúde seja influenciado por decisões políticas ou por lobbies econômicos. Isso foi muito presente no nosso sistema de saúde durante a pandemia. A gente não pode permitir que isso aconteça ou naturalizar isso. Não pode político prescrever medicamento, não pode de maneira nenhuma instituições comerciais pressionarem reaberturas antes de equipamentos sociais que são importantes para a vida das pessoas. Não pode político falar que não vai abrir escola porque está gerando uma economia de não sei quantos milhões por mês com as escolas fechadas. Isso está equilibrando caixa das prefeituras. Então, são situações que a gente precisa aprender que passamos durante essa pandemia e que se a gente puder registrar é muito bom. Então, convido todo mundo, a gente vai montar um número temático aqui da revista de ciência e saúde coletiva já está montando e se alguém tiver alguma questão sobre covid sobre lições aprendidas nesse período convido todo mundo aí depois para a gente fazer um contato privado para que a gente organize. Adriane, muito obrigado é um prazer muito grande estar aqui com vocês eu queria mandar um abraço a todos aí Mara, um beijão Débora tudo de bom aí e é sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Mato Grosso do Sul tá bom? dia terça-feira eu estou aí com vocês estou embarcando aí para a gente ficar um pouquinho mais próximo obrigado Adriane muito obrigada nós que agradecemos mais uma vez te parabenizar o chat está aqui bombando de elogios tem outras questões eu acho que a sua fala realmente suscita que a gente queira perguntar e querer saber mais acho que foi muito bacana estar com você que pena que acabou que pena que o tempo foi curto e espero que a gente possa estar junto aí novamente em outras oportunidades muito obrigada bate hoje o dia todo né? vou acompanhar e até a próxima um beijo obrigado tchau tchau bom final de manhã a vocês gente temos outras atividades né? o webinário continua com muitas atividades excelentes então tenha todos um bom dia e uma boa continuidade de atividades no webinário tchau tchau olá pessoal meu nome é Mariana sou farmacêutica e técnica da UFMS no laboratório de química farmacêutica e tive a oportunidade desde maio até agora o final de outubro a atuar no enfrentamento à pandemia no laboratório de extração e também nas coletas de suave no projeto de vigilância dos servidores foram experiências bastante enriquecedoras tanto profissionalmente quanto pessoalmente foi um privilégio poder atuar e aprender tanto ao lado de profissionais incríveis professores alunos técnicos que estão fazendo toda a diferença nesse trabalho então foi bastante enriquecedor bastante um privilégio poder atuar com essas pessoas e eu gostaria aqui de prestar a minha homenagem não só aos professores aos alunos de pós aos alunos de graduação que estão nesse movimento todo para fazer acontecer essa vigilância mas minha homenagem vai para os profissionais nossos colegas dos serviços gerais e eu aproveito para homenagear na pessoa da Regina e da Vanessa que atuam na Famed e que nesse momento de pandemia que é tão importante que se evidenciou a importância de manter os espaços limpos elas são incríveis e sempre providenciando um cafezinho fresquinho para a equipe sempre com um sorriso no rosto então minha homenagem vai para elas eu me chamo Maurício sou médico infectologista e professor na UFMS e hoje eu estou aqui para fazer a minha dedicação a minha dedicação hoje é um amigo um companheiro de trabalho Inácio Cândido que faleceu hoje vítima da covid-19 quanto tantas outras pessoas que foram acometidas neste ano de 2020 Inácio é um técnico de enfermagem um homem silencioso dedicado ao trabalho que grande parte da sua vida trabalhou cuidando das pessoas vivendo com HIV AIDS sem emitir nenhum julgamento nenhum comentário desagradável muito pelo contrário ele ouvia então para todos os Inácios que cuidam de pessoas vivendo com HIV que cuidam de pessoas acometidas pela covid e que saibam ou saibam ouvir saibam acolher o meu muito obrigado Olá meu nome é Otávio Mariano sou a Academia de Ministro de Ensino da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e estou participando do projeto Avaliação Sistêmica Integrada da Covid-19 no Estado participar desse projeto foi muito importante tanto para a minha formação quanto também para poder contribuir para a sociedade nesse momento difícil que nós estamos passando quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto e fazer uma homenagem a professora Ana Paula pessoa com quem tive a oportunidade de ser aluno e também uma pessoa que está se dedicando muito nesse projeto Olá eu sou Antônio Gasparotto aluno do programa PPG DIP estou fazendo mestrado aí na UFMS Campo Grande e atualmente trabalho acompanhando a saúde de profissionais de saúde que trabalham na linha de frente a minha homenagem vai para eles que em nenhum momento se deixaram abater a ponto de abandonar o barco realmente vocês honram o diploma que vocês têm e que Deus continue abençoando vocês cada vez mais cada um da sua maneira cada um do seu jeito pode fazer todo mundo passar por essa parabéns mesmo do fundo do meu coração a todos os envolvidos nessa pandemia vocês realmente fazem a diferença muito obrigado mesmo Olá eu sou Ana Paula bióloga professora de microbiologia da UFMS trabalhar para mim na pandemia e fazer parte dessa equipe de profissionais envolvidas na pesquisa e no diagnóstico laboratorial da covid me proporcionou uma série de emoções e de aprendizagem medo insegurança tensão mas que devido a equipe maravilhosa e a grande força de vontade de fazer mais e melhor foram superados pela coragem pela força e pela perseverança eu sempre soube da importância do trabalho em equipe mas isso nunca fez tanto sentido na minha vida quanto agora nós somos uma grande equipe com diferentes profissionais diferentes áreas instituições com diferentes características pensamentos e atitudes então esses meses me proporcionaram um crescimento profissional e pessoal imensurável eu sou extremamente grata de poder fazer parte desse trabalho que vai muito além dos resultados das pesquisas mas que visa o cuidado e o zelo com os profissionais de saúde da linha de frente profissionais que tem todo o meu respeito e admiração além disso eu sou agradecida de poder fazer isso ao lado de amigos amigos parceiros queridos de trabalho e de vida então é muito difícil escolher alguém para homenagear eu gostaria de homenagear a todos os profissionais de saúde que atuaram e atuam de alguma forma na linha de frente profissionais que perderam suas vidas para a covid homenagear os professores os técnicos que saíram de suas atividades da distância para fazer parte dessa força tarefa que mesmo no meio de todas as adversidades que nós passamos não deixaram de colocar o amor na frente como diz minha amiga Sandra Leone e eu não poderia deixar de mencionar aqui a minha homenagem aos alunos da pós-graduação e da graduação que também deixaram a segurança das suas casas para contribuir e fazer parte da nossa história história que estamos todos escrevendo juntos gratidão a todos a minha homenagem é para um grande médico um grande professor um grande amigo o doutor Maurício Pompilho então em março quando a gente foi invadido pela onda covid e a gente estava lá sentado organizando nosso serviço como que ia ser o atendimento para a covid eu não esqueço da frase que o Maurício falou ele disse a gente estava com muito medo ele falou o medo é um sentimento e a coragem é uma atitude é uma decisão e foi assim é assim que ele agiu ele agiu com coragem ele está na linha de frente do atendimento desde o começo ele não mediu esforços não se cansou e atendeu a todo mundo então não posso esquecer que a minha prima me mandou um áudio dizendo ele veio Ana e me examinou e eu já melhorei então Maurício essa sua atitude de ter coragem ela salvou vidas ela calentou muitas vidas de familiares inclusive e mais que isso ela inspirou a nós profissionais de saúde a também ter coragem e foi assim um efeito cascata então eu quero te dizer que você fez muito e faz ainda a diferença nessa pandemia aqui em Mato Grosso do Sul muito obrigado pela sua coragem eu sou meu Arthur eu sou acadêmico de ciências biológicas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul eu sempre digo que a academia pesquisa ela somente vai ser valorizada o que não acontece hoje quando a gente tiver uma certa aproximação da população para dentro da universidade e eu acho que nessa pandemia foi um momento muito decisivo onde a gente viu onde a população conseguiu ver que a academia produz sim seja pela busca da vacina seja por busca de tratamentos ou até mesmo pelo até mesmo pelo nosso projeto que a gente está trabalhando aqui com aproximação dos profissionais de saúde e com acompanhamento dos mesmos que proporcionou um zelo a mais para eles uma preocupação a menos porque eles teriam um acompanhamento eles têm um acompanhamento e dentro desse projeto eu acredito que nós dois sejamos um time então é difícil você apontar uma pessoa só para você homenagear só que eu gostaria de homenagear claro meus colegas meus amigos a Sandra Leone o Antônio que faz tudo isso acontecer e especialmente a professora Ana Paula eu conheço poucas pessoas que possuem um coração tão grande quanto o dela então minha homenagem é para ela especialmente nessa pandemia as palavras que eu poderia evocar silenciosamente de toda a experiência vivida é coragem para superar os nossos próprios limites e as pessoas que eu do meu coração gostaria de agradecer foram as pessoas que me estimularam me deram coragem todos os dias para estar desenvolvendo os projetos que nós desenvolvemos na faculdade de medicina esse ano o professor James Venturini nossa liderança jovem professor dedicado empenhado e obstinado a professora Ana Rita Coimbra uma professora extremamente comprometida com a sociedade que coloca toda a sua expertise experiência a favor da vida e a sua maternidade porque ela cuida do laboratório e dos seus alunos como se fossem a sua família e a professora Ana Paula Costa Mar conhecida entre nós como a chefe do RH que coordenou mais de 50 60 alunos de graduação pós-graduação técnicos fazendo escala organizando rotina exaustinamente 12 horas por dia além de todo o trabalho como professor pesquisador extensionista uma grande amiga essas pessoas vão ficar na minha vida muitos anos meus amigos meu nome é Luciana sou enfermeira sou gerente técnica da unidade de resposta rápida da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande hoje hoje o meu agradecimento ele é dedicado a toda a equipe de vigilância epidemiológica em especial a todos os profissionais da URR equipe de plantonistas equipe de profissionais que compõem o nosso serviço a vocês o meu muito obrigado são profissionais que tem se demonstrado atentos atuantes e que muito tem colaborado para a saúde pública do nosso princípio e em especial ao enfrentamento do Covid-19 hoje meu coração ele é de gratidão a vocês muito obrigado por toda a parceria por toda a dedicação Olá sou Michelle eu sou enfermeira trabalho na Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Campo Grande, normalmente sou na coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e estou aqui para agradecer e parabenizar principalmente os organizadores do evento, pelo brilhante evento, parabenizar os palestrantes com belíssimas exposições e parabenizar os participantes por terem trazido suas experiências e os questionamentos. É um evento de muita valia, é importante no momento atual que vivemos, porque os profissionais anseiam muito por conhecimento e por entender mais e sempre tudo o que envolve essa nova doença, o Covid. E eu quero deixar minha homenagem também a todos os profissionais de saúde, principalmente a minha equipe de Vigilância, que são bastante guerreiros, trabalham muito, que estão todos unidos desde o início da pandemia, todas as forças, de corpo e alma, para ajudar, monitorar nas atividades, nas ações relacionadas ao Covid. Então, eu quero homenagear-vos por esse trabalho, por essa união, que estão o tempo todo com a gente, incansavelmente, tentando ajudar de alguma forma. Parabenizar também e homenagear aos outros profissionais, desde a atenção primária, lá da atenção básica, que estão envolvidos no monitoramento, no acompanhamento e na assistência do paciente, até os profissionais dos hospitais, que estão já com os pacientes mais graves, que estão ali o tempo todo na luta incansável para trazê-lo de volta à sua vida normal e não se cansam, estão lá, apesar de todos estarem desauridos, mas estão lá, resilientes, na caminhada, nessa luta contra essa doença. Então, parabéns a todos, muito mesmo, de coração, vai minha homenagem a todos os nossos profissionais de saúde, seja público, privado, que estão incansavelmente nessa luta. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto